E por que a gente não assiste um vídeo da Rebeca, mano? Tem o Rebeca e tem o Cleber trocando desenho com o meu namorado. Foi minha namorada que me recomenda esse vídeo. Minha noiva, ela falou, ó... Ó, Leozinho, vê lá. Esse vídeo da Rebeca é marrom. Aí eu falei, então vamos ver, então. O vídeo de hoje vai ser o maior caos que você já viu na sua vida. Eu tentei fazer um desafio de desenho que eu vi lá no canal da Renata Selle. Pra você que não conhece, ela também faz vídeo de arte e tudo mais. Junto com o meu namorado, que é basicamente o seguinte. Ele é um monstro. A gente vai fazer um desenho junto e a cada um minuto a gente troca. Não de desenho, de pessoa, entendeu? Vai ser tipo, eu começo desenhando e depois que acabar o meu tempo, ele continua desenhando. Eu tô ligado, Lebeca, eu entendi já. Tá roca. Na verdade eu ainda tô um pouquinho, mas enfim, bora pro vídeo. O que você tá fazendo? Tô imitando você. Aí tu dublou por cima. Então, gente, hoje a gente tá aqui pra fazer um desenho... Que é esse cara? Qual vai ser o seu personagem que a gente vai fazer? Você vai fazer um desenho aleatório ou um personagem, sei lá. Bora fazer o Pikachu? A gente já sabe como ele é e não tem erro, ele é fácil de fazer. E eu não sei desenhar, então... Então não é fácil de fazer. Pode ser esse? Pode. Beleza. Eu começo a desenhar o Tuca? Começa tu, que aí você faz a base. É daorinha, é daorinha, é daorinha. É daorinha, é daorinha esse mousepad, tá ligado? Que você consegue... Daorinha, daorinha. O sketch, cara. Eu desenhei muito grande, foda-se. Sabe qual é o pior? Eu tô vendo que ele ia ficar lindo. É... É nem esse desenho ainda. E ele já falou no presente. Que mão é essa? Eu fiz muito grande. Mas não vai dar pra ver. Dá pra ver o sketch. E já tá muito bom já. Oito, sete, seis... Já fiz o sketch todo. Você só vai passar por cima. E já tá muito bom. Porra é essa? Mostra pra eles. Não dá pra ver nada. Tá, eu vou fazer no lápis também, né? Faz tipo o roxinho aqui. O meu Deus. A gente vem com a caneta. Olha só, não me critica, beleza? Ah, tá. Não me critica não. Para de me usar lápis. Obrigado. Meu Deus. Eu tô sem tempo. Não, Cléber, não, Cléber. Para de me... Não, Cléber. Que lindo. Quando você zomba de um iniciante, ele desanima. Meu Deus. É melhor do que eu imaginei que eu ia conseguir fazer. Caralho. Meu Deus. Aí, agora que tem esse detalhezinho do peito, eu vou fazer assim, ó. Isso era cantinho, isso não é uma beleza. Foda-se. Tá, agora é caneta, vai. Vai, é caneta. Calma, calma. Caneta é onde que eu faço caneta? Gente, eu não ia ativar do... Ah, tá. Pra pintar? É. Ah, tá, tá, tá. Três, dois, um, zero. Acabou, acabou. Aí, aí, tá, tá. Foi, aí. Isso aqui, a caneta é ruim que eu escolhi pra fazer isso. Tá vendo? A culpa é da caneta, gente. É. É, sim, pô. Não é minha culpa. Porque antes, vou lá. É grande demais esse bagulho. Porque antes, vou lá. Porque antes, vou lá. Porque antes, vou lá. Eu adoro, a gente ia fazer o skate que nem o cu, né? Meu Deus, ele tem nove dedos. Que porra é essa? Três, dois, um, acabou. Acabou. Eu não sei fazer círculo. Aí. Pô, a boca tá bonitinha, né? Tá linda. Meu Deus. Meu Deus. Cinco segundos. Aí, agora. Meu amigo. Era tinta? Pois é horrível. Vai ter tinta? Ué, tem que colorir. Vai ter tinta? Vai. Faltou o rabo. Ô, o rabo dele, na tua memória. Não parece que tinha um negócio preto no rabo? Sim. Igual o na orelha? Aham. O nome disso é efeito Mandela. Eu falo tua panela. Ih, aí, aí, ó. Cara, eu acho que tu fez, cara. E eu tenho que colorir o olho. Porra, tu vai colorir na caneta? Ai, meu Deus. É na caneta que se colore? Não. É isso que é ser artista? 28 segundos. Tá ficando legal. Tu tá salvando o desenho. Não ficou tão ruim. Ah, tá? Meu Deus. E daí, todos os corpos são lindos. 3, 2, 1. Tá parecendo um chão de QCG. Só que o Pikachu... Cara, eu colori, colore, colore. Tá, eu tô colorindo. Tô colorindo. Vermelho, 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 vermelho. É amarelo. Eu quero... É amarelo. Mas, porra, eu queria pintar a bolinha. Olha que eu me solta na frente, cara. Foi uma... Não, você tá assim há muito tempo. Eu acho que eu tô assim há muito tempo. Mas, então, pô. Agora vai ficar igual um desenho de criança. Sim. Pintado assim, vermelho. Aí, vamos, talvez... Ou quem quiser comprar, a gente vai vender, tá? Ah, beleza. É assim, sem me botar na água? Ai, meu Deus. Baixou tudo. Eu preciso de água, calma. Porra, eu vou... Que isso? Caralho. Isso é uma chuva de porra. Cagou. Que técnica é essa? Essa técnica é, porra. Eu bati isso lá na cara dele. Vai, vai, vai. Já secou? Não, vai, água. Que técnica é essa? Que eu nunca vi na minha vida. Isso é normal os artistas fazerem? Não, é isso. Foi assim que Van Gogh pintou a noite estrelada? Cara, eu tô salvando, hein? Eu sou quase um Van Gogh. Como é? Eu botava aqui. Isso. Ah, tá ficando legal até, né? Ó, tá rendendo a tinta. É porque ele parava você toda vez. Tu tá tirando leite de pedra, né? Não é. Essa técnica aí do borrifador. Muito foda. Caralho. Aí, tu fez render a tinta, cara. Aqui tem mais um pouquinho de tinta. Cara, e esse pé dele? Ele tá tipo numa barra. Ele tá numa prancha. Ele tá surfando. Bora botar ele numa prancha. Surfando na prancha. A prancha vai ser amarela. É mais fácil. A prancha vai ser amarela? Cara, mas rende muito, velho. Sim, cara. Eu tô impressionada. Tu botou um pouquinho de tinta e funcionou. Nem assim, né? Bota mais um pouquinho d'água aqui. Obrigado. Sobe. Sobe aí. Vou subir com a tinta daqui de baixo, lá pra cabeça dele. Cara, parece muito que uma criança fez isso. Pô, mas é gostosinho pintar, né? Coisa, desculpa. Pena que eu não tenho paciência. Manda a mala. Cara, olha o tanto de tinta que tem ainda. Tem um tanto de tinta aqui. Dá até pra passar na orelha já. Eu acho que a gente não vai nem usar mais outra tinta. É só essa. Vai, vai, vai. Tô aí. Eu, eu. Acabou. É muito bom esse burrifado, cara. Cara, tu usou um pingo de tinta. Munchou. Munchou a machaca. Olha que vem. Não, Rebeca. Tá vendo, né, gente? Pronto. No fim das contas, quem está mudando foi ela. Ah, Rebeca, artista, né? Não foi eu. Tu tá dizendo quanto tempo, Rebeca? Minha vida toda. Tua vida toda, tu desenha? Uhum. Por isso que tu é boa. Tá vendo, Rebeca? A gente é um bom time. E agora? Por mim, fica assim mesmo. Só passa o negócio preto aqui. Não, eu vou passar a coxa. Nossa, tadinho da caneta coxa. Meu Deus. Meu Deus. Parece que rasgaram ele no meio. Parece que ele tá com pelo no peito. Pela. Cara, só pra ser uma sombra. Eu gostei. Ele tá com pelo no peito, cara. Eu gostei, eu gostei. Achei que eu ia fazer o bigode do Hitler. Eu ia. Tu ia? Seria muito bom. Caralho, irmão. E esse pé aqui, velho? Eu vou ficar assim. Não, a gente tem que salvar isso aqui. Bora consertar isso. Eu gostei, eu gostei. Isso aí, faz a cancha agora. Aí, ó. É o Pikachu surfista, porra. É, eu acho que tá bom assim. Tá bom. Tá bom, não tá? Tá. Aí, ó. Acabou o tempo. Ficou bonito. E tá aí, gente, ó. Esse aqui é o nosso Pikachu. Ficou pica. Ficou pica. Cara, eu também achei. Porque ele tem um detalhe do pelinho no peito, tá ligado? E o bigode. O bigode. E ele é surfista ainda, cara. Cara, isso não é uma prancha. É uma prancha. Isso não é uma prancha. É uma baguete. Parece uma baguete. Uma banana. É isso aí, ó. Uma banana. Aqui, ó. Pronto. Perfeito. Aí, ó. Uma banana. Surfando numa banana. Pronto, perfeito. Agora esse desenho tá completo, ó. Lindo. Próximo desenho. Eu vou desenhando que saiu. Tá, vou botar aqui um minuto. Vou tentar não fazer grande agora. Tá, um, dois, três e... Vai. Eu vou tentar dar meu 100% nisso, beleza? Olha a velocidade que essa filha dá pra fazer desenho, cara. É só um sketch, pô. É o quê? Ah, não. Olha quem tá se metendo. Ah, cara. Tá ficando tão bonitinho. Eu não quero estragar esse desenho. Então não estraga. E é uma menina, tá? É uma mulher? É uma mulher. Eu vou até marcar onde fica o Zoey. Pra você não fazer errado. E aqui fica mais ou menos o nariz. E a boca. Fica mais ou menos aqui. E a orelha aqui. Acabou? Eu vou ver. Ó. Deu pra ver. Assim ficou pequeno de novo. Deu, 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 deu. Tá massa, tá massa. Eu vou fazer bem básico mesmo. Que aí depois você conserta, beleza? Tem essa de consertar, é bom. Vai ficar do jeito que sai. Cabelo, tá. Cabelo, rosa, cabelo. Não, não, não. Ei, 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 ei. Putaria, reputaria. Ei, boi. Não, mano. Cara, eu fiz o cabelo, eu acho. Jesus. Para de zombar. Nariz. Puta que pariu. Por quê? Mano, eu fui seguir o que... Ah, velho. Olha isso. Mano. Vai lá, René. Mano. O que é que eu vou fazer, cara? Eu estraguei tudo. Meu Deus. Só pra eles verem como que tá a nossa visão aqui, peraí. Olha isso, ó. É isso que tá a nossa visão. A gente desenhando aqui. E a gata ali, ó, olhando, ó. Ela tá julgando, ó. Se tá fazendo certo ou errado, ó. Faz a roupa dela. Tá. Jesus, é pequenininho. Os peitos. Ela tem que ter peito. Ela tá com uma blusinha. Olha aqui. Mano. Dá uma depressão tão grande esses desenhos do Kleber. Meu Deus, mano. Que foda eu fiz, cara. Que foda. Não, boy. Eu nunca mais desenhava na minha vida. Eu nunca mais desenhava na minha vida. Nossa, que unha feia, hein? Ela nem fez a unha pra levar o vídeo. Ah, foda-se. Acabou? Não, não. Cara, eu tenho esquete, cara. Eu não consigo seguir o esquete. Olha o puxadinho do olho, cara. O cara não sabe. O cara não consegue cobrir. O cara não consegue cobrir, boy. Não estraguei, não, ué. O que tu fez? Eu não sei, eu não sei, cara. Mano, o cara não consegue cobrir um desenho. Você pensa antes? Sim. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade. Eu não consigo pensar antes de desenhar. Agora que ouvimos quem tá falando de fundo é a de... Doc Doc Literary Club. E morreu. Imagina essa música. Olha o papel e imagina como que vai ficar. Sim. Eu não. Eu só sabe desenhando. O que que tu fez aqui, cara? A mão dela vai ser uma bolinha. É um Lego. O Cleber é uma aberração, boy. O que que é isso aqui? A camisa... Tá ligada? Tô que fez isso. Não, a camisa dela faz parte... Faz parte do tronco dela, tá ligado? Tô que fez isso? Eu só tô passando por cima. Caralho, velho. Eu quero ver esse cabelo ali. Nem eu sei como eu usei isso, cara. Faz uma careca. Faz a cebolinha. O cabelo da cebolinha faz a... Faz uma chuchinha, velho. Acabou? Deixa que eu faço chuchinha. Faz a chuchinha. Aí, ó. Pronto. Essa foi uma chuchinha. É o cebolinha com a chuchinha. Ela só tem três quilos de cabelo. Meu Deus. Eu não acredito. Que dor. Ai, mas isso. Ela tá de blusa. Tá marcando. Meu Deus. É o marquinha. É o marquinha. É o marquinha na camisa. É o monstro, mano. O vídeo mais caos que eu já fiz na vida. O monstro. Não tem nem como fazer mais nada. Chama o Cleve. Estraga as coisas, né? Chama o Cleve. Meu Deus. Já sei. Bota um charuto na mão dela. Ainda tem tempo. Ela é fumante, ó. Ela tá fumando um charuto, ó. Isso é um charuto? É um charuto. E aqui ela tem uma faca. Ela é 10 ruas. Acabou o tempo. Vai lá. Quero ver tu botar isso aqui no teu portfólio de artista. Não quero ir embora. Isso aqui eu quero ver no teu portfólio. Não tem mais o que fazer aqui, cara. Eu vou pintar a lusa dela de rosa. Tá ficando legal, hein, Rebeca? É. Nossa, tá lindo. Sabe o que é foda? Justo que eu apareço, essa... Pois é, né? Tá um calmo. Ah, pois é. Nossa, o peito dela manchou. O peitinho dela manchou. Ela é diferente, Rebeca. Ela é alternativa, porra. Hoje em dia tem que abraçar as diferenças. É isso que eu tô fazendo. Eu tô representando todo mundo aqui. Meu canal é tudo bonitinho. Ela tá botando até o posto no pincel. Ué, isso aqui é bonito ainda. É lindo. O que é beleza? O que é a diferença? Vem a Rebeca pintando. Vem o Cleve, meu. Eu tenho dói do pincel, tá ligado? Essa experiência deve ser caro. Ela é diferente. Ó a força, ó a força. Ó a força, ó a força. Hoje em dia tem que abraçar as diferenças. É isso que eu tô fazendo. Eu tô representando todo mundo aqui. Oh, meu Deus. Meu canal é tudo bonitinho. Vocês conseguem escutar? Ó a Rebeca passando. Vai lá, vai lá. Ué, isso aqui é bonito ainda. É lindo. O que é a beleza? A beleza é relativa. Ó, gente. Leve-se. Mano. Pra mim tá bonito. Tá vendo? De pouquinho em pouquinho, tipo, acrescentando os detalhes. Aí vai dando forma a beleza. Uhum. Eu ainda nem botei a boina nela. Ela vai usar boina. Aí, coisa bonita. Como se ia pelo cabelo. Agora tem que quitar a pele. Que horrível, cara. Ela é azul. Que horrível. Meu Deus. Ela tá morta. Que porra é essa, cara? Foi pinta a cara dela de cor. Mano, ela tá igual a massa cinzenta do Ben 10. Tá bem. Tá, é co-demessa. Ela parece um boneco assassino, cara. De filme chegou. É o Chucky. Ela tá pior que o Chucky. Nossa, que cor de pele é esse, cara? Tá com cinza. Cara, bora vender de NFT isso aqui. Vai dar muita grana. Eu compraria esse NFT. Não sei se é sério. Eu vou botar isso aqui, gente. No meu quarto. No meu estúdio. Bota, bota lá. Vai lá, vai lá. Tem thumb melhor do que essa? Como é uma coisa da thumb? Tem thumb mais chamativa que essa? Cara, e você vai ficar atrás do meu cenário lá, velho. Com orgulho. O nego não vai entender nada. A gente tem que dar o nome pra ela depois. Demônio. Ah, o charuto. Qual o charuto? O charuto é marrom. Ó, charuto marrom. Já acabou o tempo. Cara, não tem mais nada pra você ver. Tem sim, vai lá. Eu já sei. Vou fazer o barulho que eu sempre faço. A bolinha. A bolinha é essa. Do cenário. Do cenário? Aí a gente colore aqui, velho. Ficou bonito. O barulho tudo grotesco. E uma bolinha bonitinha de fundo. Olha, na minha opinião, esse é o desenho mais marcante que tu já fez. É, marcante pra cara. Porque, cara, tu faz desenho no seu canal, tipo, é bonito, é bonito. Mas a beleza, o pessoal esquece. Isso daí vai ficar marcado na mente de todo mundo. Eu vou tatuar essa porra. Eu vou tatuar isso. Não duvide de mim, que eu tatuo mesmo. Mas as pessoas vão ter... Ia ser dada, você é tatuagem. Eu vou fazer rápido, porque falta um detalhe. Ah, não. Que isso? Calma aí. Calma aí. Vai ficar supimpa. Lápis de cor verde. Cara, que coisa linda, moleque. Tá muito bravo isso, velho. Aí, isso merece 10 mil likes, galera. Eu quero todo mundo metendo 10 mil likes agora no vídeo, galerinha. Esmaga o gostei, hein? Cara, que coisa bonita. Olha isso. Falta um detalhe. Que detalhe? Falta um chapéu de leprechaun. Quê? Ela precisa de um chapéuzinho verde de leprechaun. Vou fazer um chapéu. Pequenininho. Isso. Isso. É isso que ela precisa. Aí, agora, pinta. Roxo. Roxo. Roxo, não. Calma, calma. Roxo, já foi, já foi. Minha vez. Uuuh! Minha vez. E tá aí a nossa arte. Ela precisa de um nome, Rebeca. Cara, ela ficou parecendo aquelas Barbie. Que ela só tira o cabelo. Aquela boneca do Toy Story, tá ligado? Aquelas Barbie toda fodida aqui. Meu Deus do céu. Mas ainda. Vermelho, vermelho. Sangue. Sangue na faca. Sangue na faca. Meu Deus, cara. Ela é violenta. Ela acabou de cometer um assassinato. Tá ligado? É isso que ela faz. E tá completo o nosso desenho. Foi o desenho que eu já fiz na minha vida. Nem quando eu era criança eu desenhava assim, cara. Ela precisa de um nome, gente. Ashley. Ashley combina. Ashley. Até minha letra é assim. Deixa eu ver a Thammy, mano. A Thammy, eles não mostraram, tipo, ah. Deixa eu ver um comentário. Ah, Ashley. Caramba. Depois fui dar a Ashley aqui, ó. Eu fiquei lindo. Obrigado por me criarem. Papai, mamãe e Cleber. Caralho. O cara que criou. Não aparece a foto maior não, né? Parece não. Mano. O cara que criou um perfil, mano. O Cleber é um ótimo desenhista. Acho que ele deveria desenhar. Desenhar os vídeos, hein? Nem foda. O cara que criou a conta, mano. Esses desenhos deveriam ser valorizados. Esse revista no museu. Uma obra-prima. Eu entrei em depressão, mano. Cara, ela pode até... Olha só, eu vou argumentar, tá? Vira a câmera pra mim. Momento vlogs. Ela pode até não ser bonita, mas ela é memorável. Ela tem personalidade. É isso que ela tem. Eu até posso não saber desenhar, mas ele vai falar que isso aqui não tem personalidade. Eu fiz muito com pouco, tá ligado? Eu tinha pouca habilidade, porém eu deixei a minha mente livre. Eu nem consegui salvar o desenho. Rebeca, tu realmente tá achando que isso aqui é feio? Eu vou ter pesadelo com isso. Cara, olha a cara dela. Tá lindo isso aqui, gente. Eu não sei vocês, mas eu amei a Ashley. E a Rebeca vai postar isso aqui no Instagram. Meu Deus. Vai sim. Ela vai postar no Instagram dela, a Ashley. Vai postar isso aqui no Instagram. Comentem aí o que vocês acharam da Ashley, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Rebeca vai lá e quer fazer um vídeo bonitinho. Aí o Cleber... Eu gostei. Gostei. É bom quando o povo extraia as cores dos outros. Mas é isso. Acabamos.